E cavalo. Cavalo eu comi. Eu sem saber comi na... Você comeu um cavalo? Não, porque sabe o que eu achei? Olha o idiotice, eu li em inglês. Você achou que era uma mina bombada? Não, achei que era bife a cavalo, sabe bife a cavalo? Vai vir um ovo em cima do meu bife, porque horse, não sei o que, bife. Eu achei que era um bife a cavalo que nem no Brasil. Falei, porra, que era uma comida. Era tipo o nome do prato. Era o nome do prato. Era bife de cavalo mesmo, era carne de cavalo. Não, e era cavalo tipo novinho assim. É, alguma coisa assim. Eu e minha mulher comemos, e depois eu troquei ideia com o cara, só pra tirar... Tipo, não é cavalo mesmo. É isso que eu falo, como é que você descobriu então? Porque eu perguntei assim. Não, porque eu vi que não veio ovo. Ah, tá. Aí comi o bife. O gosto era diferente, é mais forte. Aí depois, como minha mulher, a Maria fica meio... Eu falei com ele, era cavalo mesmo? Eu falei, é, tal, tal. Eu nem falei pra ela. Porque, cara, ela ia vomitar. Porque o lance é você saber, entendeu? É, é, é. Por exemplo, cachorro eu não consigo nem comer, sabendo. De repente eu pego a carne, você nem sabe, talvez você come. É, é... Que gosto você comeu? Não, o cachorro eu não achei. E... Falam que não é tão fácil assim, né? Que falar... Não, não é, não é. Come em qualquer lugar. Exatamente. Ah, na China, pô, na esquina tem cachorro. Não, não é. Não é, porque eu procurei. Procurei no sentido de... Procurei. Pergunta, tem? Tem. E assim, não é uma coisa tão comum. Tá diminuindo muito. É, o lugar onde tinha, onde... Não sei se tem ainda, um festival onde aí... Aí, isso aí realmente sou contra, porque crueldade animal eu sou contra. Crueldade animal, óbvio, não tem como ser a favor. Não tem como. É, eles matavam vários cachorros e tal. É em Yuling, que é uma cidade mais, tipo, interior da China, né? Eu fui em Xangai, Pequim, Xi'an, que é no centro, mas não fui no interior. Cidadezinha de interior. Xi'an é bem no centro, mas não é interior. É, procurei e não achei. E é bem isso. Não é tão simples. Não é tão simples. É, e falam... Não sei se você chegou a pesquisar que é uma coisa de, pô, na fome, os caras comiam qualquer coisa e tal, e cachorro meio que... É, foi daí. Foi daí. Hoje nós comemos cachorro, não. Isso, até os insetos falam, ah, pô, ninguém come isso mais, é um bagulho pra turista. É que foi, realmente, foi uma época de fome. É, Rato, qualquer coisa que tira. Cara, eu tô com fome. Tem um rato? Eu vou comer o rato? É óbvio. Ou isso eu morro de fome.